E novos amados, quando eu louvo ao Senhor, eu penso assim, quando eu louvando Deus, me arrebatando, é o último momento que eu encontro o Senhor louvando, não é sensacional? Aí, como o Senhor Maria, quando eu prego, como se fosse a última pregação, e assim, acabo de pregar o Senhor Jesus Cristo, descendo lá no céu e me encontrando, você imaginou quando eu faço uma oferta, justamente naquele momento que o Senhor Jesus Cristo está chegando, vindo, me arrebatando. Quando você está fazendo missão, e é de missionário, aquele instante, durante a missão, Deus fala assim, vem meu filho, vem minha filha, você imaginou? Cada momento é glória a Deus. Eu desperdicei muito tempo na vida, fazia muitas coisas sem vontade, só para fazer, só para passar tempo. Fazia quando você se sentia melhor, quando as pessoas olhavam, fazia. Quando tem algum dinheiro, a conta do banco, o seu bolso, seu hongo, ele diz, vivia assim. Vivia, torrando o tempo. Mas a gente não tem que parar com isso. Não é, irmãos? Vão para lá. Cada instante é o melhor tempo para viver. Já é. Cada momento. Tá? Essa adoração, esse puto, é a melhor adoração que você já fez para Deus. Próximo, você vai quebrar esse recorde de novo. Tudo em conto com o Senhor. Muito bem. Irmãos? Hoje, palavras de Deus, e lá não mais, Paulo e Barnabé, eles conseguiam completar a viagem missionária, né? Que é a sua evangelização, e agora eles estão, eles estão retornando para onde eles partiram. Então, Atos capítulo 3, de 14, é nada mais, e dois capítulos relatam sobre a primeira viagem missionária do Paulo. Isso que aconteceu. Mas, irmãos, realmente essa viagem não é fácil. Pode mostrar, Cássio? Mostra o mapa, por favor. Eu tenho esse mapa, a gente dá para ver. Naquela época, não era fácil como fazer essa viagem missionária. Não dá, só tem esse mapa aí, não tem mapa aí inteira de... Hã? Tem, né? Outra mapa. Só isso? Não. Hã? Isso, mapa no mundo. E vamos estar vendo esse mapa aí. Olha aqui, esse mapa. Essa é Itália, tá? Espanha, França, aqui é Europa também. Turquia. Esse lado a gente chama, chama Asia Minor. Aqui, Asia Minor, porque é como está toda a Ásia aqui, né? E essa região é Norte da África. Norte da África. Esse é o mapa Mediterrâneo, você está vendo? Mediterrâneo, esse é o mapa. Certo? Então, nada mais como que fez-se essa viagem missionária, né? Naquela época, né? Dois mil anos atrás, né? Uma igreja que chamaram de Turquia, né? Igreja em Jerusalém, a primeira igreja em Jerusalém, é uma igreja forte, cresceu muito bem. Essa igreja, nada mais, tinha mais ou menos, o historiador fala que tinha 20 mil membros. Essa igreja, 20 mil membros, não é a igreja, nem a igreja em Jerusalém. Só que eles partiam a pão, faziam toda a festa. 20 mil membros. E foi despedaçado ele, essa igreja. Quebrou. Totalmente mutilado pela perseguição. Aí que as pessoas começaram em diáspora, né? Todo mundo saíram pela fé, fugiram pela morte, e assim chegou até Antioquia. Agora não mostra. Então é essa parte que a gente vai olhar agora, só essa parte. Primeiro mapa que você mostrou, né? Está vendo? Essa é aquela parte. Então, olha a Antioquia. Aqui, tá? Jerusalém fica mais ou menos aqui embaixo. Tá? Jerusalém. Como Jerusalém houve perseguição, então todos os membros dispersaram, né? Toda a rede de vida. Aí, aí alguns grupos subiram até uma cidade chamada Antioquia. E aquela Antioquia que realmente entraram, quando a gente estudou Atos capítulo 3, vê que realmente até liderança, como Paulo e Baraná Bé, eles trabalharam, né? Juntos, faziam um discurso para o lado e levantaram alguns irmãos da África. Alguns irmãos, que é a liderança da igreja, da africana mesmo. Como que eles serviam? Essa igreja, eles tomaram decisão, obedecendo o Espírito Santo, enviaram missionários, que é Baraná Bé e Salvo, né? E quem foi assistente deles era João Marcos, que é parente, né? Do sobrinho do Baraná Bé. Então, eles desceram até Celestia, aqui embaixo, tipo, seria São Paulo Santos, tipo assim. Então, eles desceram, pegaram navio barco e foram para a Ilha Chico. Eles foram em Ilha Chico. Que eles evangelharam tudo. E chegou até Pafos. Lembra Pafos? Que eles encontram um caos profeta, que é Elimas, que confronta diretamente com eles, e lá que eles evangelizam para o consul, que é, como se chama? Como se chama? Sérgio Paulo. A gente compartilha tudo isso, pessoal. Sérgio Paulo. Por causa desse propósito, Sérgio Paulo, Salvo, ele trocar, trocar, seu nome. Seu nome é o quê? Não mais Salvo, mas Paulo, por causa da equipe. Tá? Que ele evangelizam um propósito alto escalão. O governador, sob o nome dele, é Sérgio Paulo. Para ele lembrar, ele adotou este nome. Agora é a E, E, Paulo. Aí Paulo, e daqui eles não permanecem. Agora eles têm todo sustento, né? Até o governador, o evento da igreja, então imagina. Mesmo assim, eles, embora. Aí que eles pegam navio, vai para a Ásia-Mendor. Que a Ásia-Mendor, eles entram. Agora aqui é Turquia, entra aqui, entra aqui, perde. Só que aqui, houve conflito da liderança. Aqui, João Marcos, ele abandona o grupo, ele não cumpre papel de assistente aqui, ele vai embora. Ele entorna. E só sobra agora Paulo e Barnabé. Que eles vão para a Antioquia, tá vendo? Aqui também tem a Antioquia, aqui também a Antioquia. Aqui a Antioquia, pode-se falar, Antioquia de Pisíbia, né? Pisíbia, outra região. Aí, depois eles evangelizam aqui, vai para Icônio. Depois eles dizem para Vistra. Lembra a Vistra? Onde Paulo levanta, faz milagre, levanta um coxo de lástias. Quando ele pregava, ele olhou um homem que era coxo, mas no seu olho ele viu a fé do homem. Aí ele fala, esse homem tem fé, vai ser curado. Aí Paulo levanta esse homem e ele ficou curado. Quando eu prego a Palavra de Deus, eu olho seus olhos. Né? Líbia. Líbia, estou olhando para sua filha. Olha, pastor, agora. Quando eu olho vocês, até de cima, olhando, está para saber que você está recebendo graça, a benção de Deus ou não. Eu fico apelhado, atormentando o meu coração, porque esses lugares, às vezes, estão fora. E suas preocupações, seus interesses, estão em outro lugar. Mas quando o apóstolo Paulo viu que ele tem certeza que essa pessoa vai ser honrada, pula, aí ele levanta, esse homem fica de pé, pula, salva, você pula. Por isso, a gente, olha, irmãos, cada momento que você não sabe, oh Deus, vai agir, né? Sua mente. Não? Sua mente. Aqui, que é o listra? Só que o listra, o que aconteceu? Pessoas queriam hidrolatrar Paulo e Bartalé, lembra? O caldo de transciência pura, eloquência, e eles trouxeram até bois, fazem sacrifício, e fazem tudo isso. Como que faz, Paulo? Recebe tudo isso? Não, ele rasga a roupa e fala que não, eu sou igual a vocês, eu também tenho deficiência, eu tenho minhas necessidades, eu sou um homem de fato também, eu não sou Deus, não. Deus, e somente o Senhor Jesus Cristo, ele rejeita, rejeita tudo, todo o seu, esse privilégio que eles colocavam, né? Sofie, o que aconteceu hoje, a palavra de Deus? Versículo, vamos lá, versículo 19, o que aconteceu? Todo mundo junto, versículo 19, o que aconteceu? Versículo 19, o que aconteceu? Não é essas pessoas que queriam hidrolatrar Paulo? Mas não é de uma pessoa que fizeram o quê? Apedrejar, mataram, para eles, o cara morreu, com a pele, por isso, pegou, pensa que eles tinham certeza que o cara está morto, pegou e jogou fora, fora da cidade, por quê? É, um peregrino, então jogou fora, para que animais da selvagem, do campo, comam a sua carne, jogaram fora. Que coisa, né? Essas pessoas que nunca amaram Paulo, nunca respeitaram Paulo, essas pessoas, é, não é, pessoal? Essas pessoas que seguiram Paulo, essas pessoas que falaram muito bem para o Paulo, essas pessoas que compartilharam vida com o Paulo, mas essas pessoas agora fazem o quê? Joando o pé. Isso que aconteceu, mas, Paulo morreu ou não morreu? Não. Não, lembra? Escrevente, está escrita, tá? Vamos lá, escrevente, tudo no dia outro. O dia é novo, o reino, os discípulos, levantou-se, entrou na cidade, que cidade? Cidade que foi apedrezada, lista, cidade, no dia seguinte, a gente chegou com Barnabé para Ré. Aqui, ele começou a preencher. Então, mais uma vez, a Mapa, Cássio, para a gente encerrar, mostrar aqui a pequena Mapa, muito bem. Então, pessoal, Barnabé, e Saul, naquela época, e João Marcos, como assistente, eles viajaram para a Ilha Chiba, que fizeram toda a evangelização e chegou até uma cidade, Vapos, onde ele se evangeliza, pro consul, seja o Paulo. Aí que Saul troca seu nome para o Paulo, e eles pegam o navio, vai até, perde. Lá, houve conflito da liderança, aí João Marcos, ele retorna. E Barnabé, e Paulo, agora Paulo, eles continuam a prazer de ouvir, ícone, lista, mais grande milagre, lá que acontece, e por causa desse pedrasamento, eles vão para onde? É. É que é o ponto final. Se é o ponto final, eles têm que voltar como? Não ia voltar assim. Hã? Tem que voltar assim, né? É no meio. É no meio. É no meio. É no meio. Como é que é o mal? Não é assim? Mas eles retornaram tudo isso. Então eles vão até Atalha, aí que eles, vão para a Chico e mais, mas aí que eles vão. Então, olha aqui, eles vão assim. e voltam assim. Entendendo? Essa é a viagem que está escrito, capítulo 3 e 14. Alguém para entender, é muito bem. Irmãos, a nossa vida é assim. Uma comunidade, vida de uma comunidade, uma sociedade, pessoas que conviviam com amor, com paz, com amizade. Mas às vezes, essa amizade, essas pessoas, se tornaram contra a sua vida. como se fosse uma relação entre barco e e a água. Onde que a gente usa barco, pessoal? Onde tem água. Não é assim? Porque barco flutua sobre água. Então, para o barco, sem água, perde só a função. Certo? Então, esse barco, sempre está num rio, ou lago, ou mar. É assim? Sobre água. O que flutua? Então, o que flutua? Faz conta que esse navio. O que flutua? Esse navio é o quê? Água. Mas, o que realmente não traga, e em o que se guarda, é também mesmo a água. Entendeu? 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 Entendeu, né? O que sua vida, aonde você sustenta? Onde? Isso que pode, acaba com a sua vida. Se seus filhos querem a sua alegria, seus filhos poderem acabar com a sua vida. Sua família, que você realmente era feliz lá, se essa família mesmo não podia acabar com a sua vida. O trabalho que você fazia, aquele trabalho que você se destacava, se essa empresa mesmo não podia te errar. uma comunidade que te levantava, mas mesmo uma comunidade podia os senadores senavam, que levantam e senador poder, mas aquele reunião do senado podia sepultar a pessoa. O povo pode elezer e elezer mesmo, deve o presidente pode acabar com o presidente. tomar cuidado por isso que você está trabalhando aquele trabalho pode decorar sua vida também. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que ter respeitamento, isso que é o segredo do sofrimento que Deus nos permitiu. mas quando você recebe, quando você acha que está capaz, você é abençoado, você é usufruído com as boas, você tem que lembrar, quando você tem grande crença, essa grande vida que é sempre perseguida pela grande compações. A primeira frase que nós compartilharemos nesse momento, é justamente isso que aconteceu para o Paulo que fez grande obra, não é assim? levantando, evangelizando, e pessoas de deficientes se levantando, curando, mas esse fogo mesmo quer decorar a vida do Paulo. Então, vamos ver tudo o que vamos ver essa primeira frase já? Após uma grande versão, virão grandes comprovações do Tiago. Preste atenção pessoal, essas comprovações, essas dificuldades vêm por causa de duas razões, quantas razões? duas razões pessoal. Primeira razão, claro, acontecem-se a dificuldade, sofrimento, tribulação, por causa do meu erro, quando a gente pecou, quando a gente tocou decisão errada, você realmente precipitou uma decisão, você não cuidou bem, você foi enganado por uma pessoa, assim por diante. Aí, sua demorência foi trazer grandes tribulações. Mas, nesse caso de Paulo, ele fez alguma coisa errada, pessoal? Olha pra mim, ele fez alguma coisa errada? Não. Isso que a gente tem que aprender, mesmo que você vive bem, pessoal, mesmo que você luta, reluta, pode acontecer maldade, pode acontecer tribulação. Até por causa de diabo, até por causa do mundo, igualidade, você acha que você era o melhor amigo, melhor equipe, meu parceiro, meu sócio, pessoal, geralmente, pessoa, numa sociedade, como que uma sociedade quebra? Quando a pessoa entra, entra por quem? Pelo seu? Sócio, pessoal. Não é o que você alunizava, é o que você chorava de alegria pra trabalhar junto? Mas aquela pessoa acha que não sei o que acaba com a sua vida. Aquela pessoa, por que, por que, assim, divórcio, assim, quebra, por que fica tão danificado, tão, tão irado, por quê? Pessoa que você colocou com dinheiro toda sua vida, que viveu e dá com o judó, por isso, o lugar é mais fatal. E nós, lembra bem, e disse um grande sofrimento, tribulação, por causa do primeiro erro, porque você errou, porque você falhou, você pecou, você era ambicioso, você era muito ganancioso, você não tinha essa estrutura toda, mas você realmente tinha mania de fazer aquilo, e você pode ser seu erro. Mas, também, não tem nada a ver com o seu erro, você está mais certo, você nem sabe o que está acontecendo isso, mesmo assim, pode acontecer. Mas, problema não é sofrimento, pessoal, problema não é tribulação, então, o que é problema? Problema é seu pensamento, seu agir, ou seu comportamento, e nada mais, por causa de tribulação, por causa de tudo isso. Fundo no fundo, duas coisas a gente aprende. Quantas coisas a gente aprende? Duas coisas. Primeiro o quê? você começar despertar. Você tem que ter despertamento. Todo mundo junto, despertamento. Você está bem? Alguém, não sei, alguém está bem, então você desperta. Porque vai enxerar o quê? Provação, estribulação. Desperta. Isso é muito importante. Tem olhos os olhos, pessoal. Tem pessoas ciúmes, só queiram atrapalhar, te atrapalhar. Tem maldade nessa sociedade. A pessoa não quer que você cresça. A pessoa quer que você solta, e a pessoa chega lá aguentando, porque você está acalmada. Quando você está bem, a pessoa não vê, pessoal. Quando você está para onde atrapalhar, a pessoa não vê. E como mudando, ainda te chega, pessoal. e o cara não sabe usar a gente. Irmãos, mas com essa dificuldade de tribulação, o que a gente aprende é despertamento. A gente tem que ser despertado. Segundo, com essa tribulação, mesmo que por causa do meu erro, minha culpa, ou que não tem nada a ver comigo, mas, não somente esse despertamento, Deus está lapidando a minha vida. Amém? Deus está fazendo o quê? Ele está construindo a Deus. Sabe? Irmãos, mesmo que eu entrego vocês, um tamanho, um tamanho de minha mão, assim, meu fulho, e se eu entrego para você um diamante bruto, bruto, todos vocês vão me xingar de uma forma. Você já viu o diamante bruto? Não viu, né? É uma pedra, opaca, assim, é horrível. Todo mundo vai ficar fora. Importante diamante o quê? Tem que lapidar. É lapidação. Repita comigo, diamante é lapidado. Diamante é lapidado pelo diamante. Tão pedra e dura que a outra pedra não dá. Tem que ser diamante. pedra mais forte. Por isso, todo aquele shift de petróleo lá no final tem diamante para percurar. É diamante. E diamante tem que lapidar, tem que cortar 53 facetas, faceladas, faces. Mas como eu vi exemplo, a África, nossa tecnologia mudou, não é mais 53 não, 57 faces. Essa é lapidação completa. Fica ali. Então, Deus, repita como eu sou diamante bruto. Diamante bruto, pessoa chuta pessoal. Joga fora. Pessoa não sabe. Mas quando você começar a ser lapidado, o quê? Então, às vezes, a gente tem conflito, né? Contra os irmãos, o quê? Você está lapidando, lapidando. Aí, eu saí sem verdadeiro maluco. E ser segredo do seu sofrimento. Com esse sofrimento, você se não lapidado. Vem, vem, ventania, né? Com a tribulação. Mas a gente fala assim, mas pastor, eu não aguento mais, porque se eu também errei, eu falhei minha vida, mas não é tudo isso, não. Mas dessa vez, eu não fiz nada. Mas por que? Eu sou uma filha azarada, acho que ninguém gosta de mim, realmente o diabo gosta de mim, para me quebrar. O pessoal fala assim, irmãos, não é assim, não. É sofrimento muito misterioso. Realmente, a gente não sabe o que está acontecendo isso. Mas, uma coisa, a gente aprendeu, está aprendendo agora, com esse, todo esse sofrimento, com esse sofrimento, a gente aprende despertamento, desperte, tá? Enquanto você está vendo, desculpa. Depois, o que Deus está? Me rafiando. Aí, lembra, isso aqui, não aguenta esse ventaninha forte, o sofrimento, tribulação, vem aquela tempestade, irmão, não somos um barco, deleire, a gente tem que levantar vela, com essa ventaninha, com esse sofrimento, essa ventaninha, tribulação, tempestade, está sobrando sobre sua vida, e agora você tem que erguer sua vela, e assim que você tem que ajustar, essa ventaninha, essa tempestade vai te levar a um porto, ou aonde você quer chegar, ele leva rápido, você nunca imaginou, importante, você tem que, tem que, direcionar, você tem que encaixar, mas o problema é que quando chegar a essa tempestade, sofrimento, isso aumentaria, o que a gente faz? Atira a vela, atira a vela, atira, vai, toma, ou, a gente levanta a vela, só que, direciona tudo errado, com raiva, vela, agora ele faz tudo, aquele cara surdo aí, não ouve ninguém, não ouve mais do pastor, não mora, que igreja, não trabalha mais, eu estou fora aqui, a pessoa, ele é ele, ele é tudo errado, vai para onde? Vai para a morte mesmo, não tem nada a ver com a sua vida, então, irmãos, para grande velheira, velhezador, velheira, não importa a direção da ventania, amém? Se você manuseia, você é capaz de manuseia, isso é um deleito mesmo, a ventania pode vir em qualquer direção, não é assim? Você está para trabalhar, ou seja, tem esse pecado, se não, você vai na verdade sofrer, então, irmãos, percebe, como, é o que você acha que sofrimento não é fácil, vamos continuar, voltando com o nosso versículo 20, que a gente leu, e eles foram proter, 20, versículo 20, compara? O dia anulou, por e os discípulos, levantou-se, e entrou das cidades, mas, dia seguinte, partiu, Peraí, pessoal, ele foi pedreirizado, não é, Paulo? Foi jogado fora, fora da cidade, mas, o dia do opor o nosso, quem que está rodeando ele? Discípulos, que discípulo é esse? Esses discípulos são nada mais da cidade de Mistra, porque ele foi apedreizado da cidade de Mistra, foi jogado fora ali, não é certo? Todo mundo pensa que ele estava morto, mas, quando, acho que esses discípulos, que foram evangelizados por Paulo, naquela cidade, a cidade começou a apedreizar, assim, eles se esconderam, não é assim? Quando acontece esse problema, a gente está para ver quem é verdadeiro, realmente, quando acontece esse problema na igreja agora viva, a gente está para ver quem é verdadeiro agora viva, quem que ama a igreja, quando tem dificuldade, todo mundo desaparece, nem que ratos, nem que baratas, que some, quando a igreja está vendo, vai começar a aparecer, mas pode aparecer, não tem problema, mas é assim, quando você está com dificuldade, cadê seu amigo? Ixi, já foi embora, aí, esses discípulos, eles estavam foteados, a hora que apareceu, pelo menos, eles tinham coração, apenas, vamos sepultar, se não, cachorros, animais, vamos comer, essa cara, não é assim, vamos sepultar, só que, esses discípulos, que foram evangelizados, por Paulo, ele estava treinando um pouco, mas seu mestre foi apedreizado, eles estavam rodeados, só que Paulo, Paulo, levantou, imagina, aí discípulos, falam o quê? Aleluia, isso que Deus, agora fala assim, aí, se fosse a gente, entraria naquela cidade de novo, mas Paulo entrou, olha que pau, ele entrou na cidade, só que, ele não permaneceu, ele foi para onde? Terra, outra cidade, é a última cidade que a gente viu, né, ele disse, o que acontecerá, a vez que ele vendiu, tudo juntos, já? Ele tem um anunciado, em evangelho, naquela cidade, e feito, muitos discípulos, voltaram para, ministra, ele foi para o Deus, por que ele foi? Paulo, por que Paulo foi para o Deus? Porque ele, quase morreu na vista, tá? Ele foi apedrezado, pessoal, se não fosse aquela tribulação, aquele sofrimento, ele iria, não iria, não iria, ele ficaria lá, como ponto final, e voltaria, mas como apanhou tanto, ele foi em mais uma, cidade, eu não sei se é mistério de Deus, não é? Eu penso assim, algumas pessoas daqui, se tornou familiar com a Bíblia, porque apanhou, desculpe, mas eu agradeço, ainda bem que você apanhou, essa razão de você ficar aqui, na filha de Deus, abençoado, não é interessante, pessoal? Ninguém quer falar com ele, ninguém quer esconder, se falar amém, você já se entrega, né? Mas se não, isso não é assim? Com a dificuldade, chegou, chegou, mas como é essa dificuldade, que Deus trouxe em nós, até aqui? Amém, Amém. Apóstolo Paulo, ele ia ensinar a lista, mas tanta pessoa de lista, chegou a pedra, queria matar, e ele tinha que ir, mais uma cidade, essa era a terra, onde ele fez, muitos discípulos, nossa filha, assim, irmãos, então, então, só não pensa, que seu sofrimento, dificuldade, foi o livre, mas sofrimento é difícil, não é assim? Irmãos, mas a gente tem que despertar, né? Despertar, porque, quando outros irmãos, que é sofrimento, essa, nessa viagem, eu ouvi, um amigo, meu amigo, Emmanuel, é São Pastor Estátil, ela foi, ele disse que, o pastor, estava tendo sofrimento, muito na igreja, o que eu vou fazer? Né? Nada, se você vê, alguma pessoa sofrer, alguma pessoa, com dificuldade, pessoal, ninguém conhece, esse sofrimento, mais do que, a pessoa própria, ninguém sabe, o pastor, e você vê, aquela pessoa, com sofrimento, você tem que, respeitar, repita comigo, quando eu vejo, alguma pessoa, uma, uma aflição, uma aflição, eu respeitarei, eu respeitarei, você tem que respeitar, se alguém, está tendo sofrimento, você tem que ter humildade, quando o filho, é filho de Deus, está sofrendo, então você, tem que respeitar, este sofrimento, sofrimento, santo, repita comigo, sofrimento, sofrimento, é santo, meu sofrimento, é santo, meu sofrimento, minha tribulação, santidade pura, santidade pura, com isso, você vai respeitar, com isso, você vai ser lapidado, da sua vida, pelo amor de Deus, por isso, como é o capítulo 12, reciclo 15, vamos ler, alegre, alegre, rosto, como se, alegre, chorar, se alguém, está chorando, pelo sofrimento, tem pessoas que falam assim, não chorar não, aqui, não chorar, não pode falar assim, se pessoa está chorando, uma coisa que a gente pode fazer, é chorar junto, ficar junto, estar lá, não é assim, quando a gente passa a dificuldade, muita gente, abandona, tem pessoa que você confiou mais, até essas pessoas estão embora, mas realmente você vê, quem é que fica a seu lado, que pessoa vê, suas lágrimas, que respeiteu, irmãos, e agora, Paulo, Barnabé, fizeram toda essa, viagem missionária, que eles iam terminar em Mistra, mas não terminou, porque apanhou lá, um monte de pernizada, por isso eles vão para mais uma cidade, deve, lá tinha, muita salvação, por causa de, então, apanhou bem, né, coitado, né, mas, aquele é um mistério de Deus, não é assim, aí, o que eles fizeram, e eles estavam dando tudo, onde eles passaram, a cidade, então, ele está voltando para a cidade Lista, por que está voltando Lista? Falando assim, ah, você acha que eu estou morto? Ah, você que jogou Pedro, eu não estou morto não, eu estou sã, ainda com o poder, por isso que ele voltou, geralmente a gente volta assim, né, quando você é apanhado em uma empresa assim, aí você se tornou presidente, ou líder de concorrente, você vai lá, né, ah, vai de reunião, lá eu vou, lá eu vou, onde você sofreu, não é assim? Então, você vai assim, será que Paulo foi Lista de novo assim? Você acha que eu estou morto? Eu não estou morto não, está vendo que Deus está comigo? Por que Paulo voltou as cidades que ele já passava? Por que voltando mesmo a cidade? Para mostrar que ele está sã, para mostrar que o poder de Deus está com ele, também, para provar, não pensou. Qual é a razão? Vamos ler o versículo 22? Estou no dia no versículo 22? Ah, então, vamos de ouro. Justamente isso, ele voltou, porque aqueles discípulos, enquanto Paulo, sendo pedreizado, ele estava escondido, não é assim? Quanto a morte que eles apareceram. Então, ele voltou, está, fortalecimento na fé. Instrui eles mais. E também, elogia eles. Fica firme, aconselhado, fortalecendo a alma dos discípulos, ajudando-os, permanecer firmes na fé. E mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Existe um preço, de ser chamado dignamente, filho abençoado de Deus. Filho abençoado de Deus. Tem que ter preço. tudo, coisas boas, tem que ter o seu preço. Ei, não, meu pessoal, como o cristão, mostra de coisa de graça? Pessoal, a gente fala, né, de graça, a gente toma injeção na testa. Sabe essa expressão? Hã? Hã? Você tomaria uma injeção, picada na sua testa aí? Injeção? Como que vai perdoar seu cráneo? Mas de graça a gente faz. O que é isso? O problema do coreano é pior. O problema do coreano fala assim, se for de graça, a gente toma até veneno. Você tomaria veneno? Hã? 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 A gente, na verdade, o pedaleiro é assim, se for de graça, a gente toma a água sanitária. Você tomaria água sanitária? Porque é de graça? Hã? Parece isso. O de limão? É isso. O que é isso, pessoal? Cristo não tem que pagar a ser preço. Hoje nós temos noite água viva. Amém? Amém. Vamos a gente servir, vamos a gente compartilhar. Amém? Estou vendo que muita gente faltou, quer ver a noite, mas eu agradeço vocês. Tinha que vir de manhã, para a gente orar, e receber a noite também. Pessoas, quer ver só a noite, está tudo bem, tá? Mas, quando vocês viram de manhã assim, não fala para eles que não vieram, tá? Não fofoca. É lá no dia. Mas, as pessoas que vieram de manhã, eu agradeço, porque, na verdade, vocês que estão juntos, amém? É que cooperar junto. À noite, já preparam tudo, né? Mas, tudo bem, eles também tem que trazer as pessoas razões. Mas, aí, suas presenças, me afoam. Entendeu? que alguém vai preparar, alguém tem que pagar o preço, pessoal. Isso que o apóstolo Paulo fez, por isso que ele voltou, por isso que ele voltou, para instruir, ficar firme na fé. Pessoal, fé é tudo igual? Não. Fé, a gente mede pela firmeza. Vocês, eles não agarraram. Só a gente sabe que a gente ter fé, de peso mesmo, não é nada mais, quando tem tempestade, que a gente está para ver. Porque, realmente, é só uma espalha, ou, realmente, a gente, um armo de raiz profunda, a gente está para saber. Só na verdade. Então, a apóstolo Paulo fez tudo isso. Agora, segunda parte, tá? Segunda parte. Quando tem grande, grande, bênção, vem o quê? Grande provação. Então, fica atento. Quando vier sofrimento, fica firme. Com isso, você sendo desperto, e lapidado, aquela mão de Deus. Certo? E agora, número dois, tudo junto? Através da tribulação e sofrimento, o coração do discípulo é firmado. Assim que a gente fica firme. Olha, agora ele está voltando, né? Paulo, o Maranhão está voltando. Vê se for vinte e três. Como que ele se volta? Vinte e três. Tudo junto? Promovendo isso em cada igreja, a eleição de espírita, depois de orar com jejum, os senhores, em quem havia? E do ano? Apóstolo Paulo, ele identificava cada igreja dos espírita, agora pedindo, pedindo para eles o quê? Jejum, uma abração de jejum. O que Paulo pedia, não é oferta. O que ele rogava para irmãos, que eu oro por mim. Porque ele sabe que a ele foi até apedrizado. Irmãos, e eu, eu agradeço a Deus. Já imaginou? Porque, atrás de mim, sim, Deus está mais atrás de mim. Eu estou familiar com a vida. Que vocês que oram por mim, acho que não oram. Não oram. Já imaginou? A senhora eu estou orando com o Senhor. Ah, você está indo, conferência lá, a gente está orando. Você está falando a missão, você está evangelizando, você está instruindo outros pastores, discípulos, a gente está orando. Já imaginou? Se já era assim, pastor, eu estou orando hoje com jejum. Acho que eu vou desmaiar. Te alegro. Não, e que oram por mim com jejum? Não é? Ele nem falou a mim, está pensando, não é? Mas tudo bem. Mas vice-versa, né? Que a gente pôde pedir. Amém, pessoal? Amém. É assim. Paulo pediu a oração. Pessoal. Versículo 24, vamos lá, vamos retornar, agora retornando tudo. Vamos lá, atravessando, e se dividindo-se a, para o Filho, e? Deus. Ele anunciou a palavra, em verde, terceira, na tarde. Foram até a tarde, que essa cidade era o extra, tá? Ele foi lá, tendo anunciado a palavra, em verde, terceira, atalha, 26, e dali, abertaram para a Antioquia, Routando, onde tinha sido, recomendava, a igreja de Deus, para a obra, que havia, já cumprido. 27, ali chegaram, se uniram, a igreja, relataram, quantas coisas, fizeram a Deus, Eles, Abriram, os gentios, a porta da fé, como Deus trabalhou, e 28, e permaneceram, um pouco tempo, com os discípulos, amém? Por quê? Para descansar, com filhas, a gente precisa, descansar, entre irmãos, porque às vezes, a gente descansa, tirar férias, com pessoas, que não têm fé, de fato, você divide, quando você tem que descansar, com os irmãos, irmãos, voltando à segunda parte, através, tribulação, sofrimento, coração de discípulos, o quê? Afirmar, o que aprende? Sub-ígues, número um, confirma-se, proposta da divina, mas não tem esse sofrimento, muito grande, vocês sabem, realmente, qual é a sua vida, qual é o seu mundo, tá? Quando você ficar, apertado, quando você ficar, dificuldade, aí que você vê, que tem unidade da sua vida, amém? sofrimento, você está difícil, muito difícil, aí você vai compartilhar seu sofrimento, mas, não dá pessoal, esse sofrimento, é você que, você que sabe esse sofrimento, então irmãos, com esse sofrimento, dificuldade, você vai buscar quem, primeiro? quem? Realmente, Deus? É, que você tem que colocar na sua vida, ficar nitidamente, prioridade da sua vida, se seu filho, sua filha está doente, mas se mesmo, pode poder dizer assim, não, então você vai procurar um médico, melhor médico, melhor hospital, mas, nem médicos conseguem, então você vai procurar quem? procurar quem? E sua vida? Seu trabalho? Seu sonho? Você acha que quem que vai poder te ajudar? Onde que vai sair? Onde que sair, esse pensamento criativo? Jovens, ora Deus Senhor, me dá, essa criatividade, que é onde o homem se move, se ele passa mesmo, do ex-deus criado, aí você sempre olhou, esse trono, um dia você começou a olhar, de ponta para lá, todo mundo desenhar para si, você começando a desenhar, de baixo para si, sua vida é encorralada, que você sempre olhava, naquele ano, naquele aspecto, as vezes você tem que, virar, ter outro ano, outro dia, de onde vem isso, se não Deus criado? Quem diria, rapaz, você está morto, apedrizado, onde você vai, ficar aqui, cura a sua eternidade, vai embora, não, Paulo, continua, na tia grande, a tia grande, a tia grande, Deus lá, me dava mais, Paulo, e ele voltou, por aquela cidade, que ele, passou por, a vida, e morte, mas, não mostrar, seu erro, não mostrar, que ele está firme, não, para cuidar, aqueles irmãos, quando você está, dificuldade, número dois, confirma-se, o dinheiro da fé, em quem você acredita, você acredita, na funda, não judei dinheiro, por isso, o dinheiro, o dinheiro, na sua conta, você fica, eu tenho fé, se é o dinheiro, no seu bolso, na gaveta, sim, debaixo do colchão, realmente, o que você está, acredita, qual é o dinheiro, da sua fé, as pessoas, que falam, bem de você, por isso, você está, animado, qual é o dinheiro, da sua fé, em que você acredita, em que você confia, em que você se preocupa, verão-se, termina, a palavra aqui, olha para mim, quando você encontra, na sua vida, alguém está em sofrimento, você respeite, essa pessoa, em sofrimento, depois, será que a gente, tem que tomar, humildade, isto, pode acontecer, com a minha vida, e nós, me julgam, a pessoa, é muita coisa, eu estou escrevendo, um livro, pessoal, grande batalha, dos discípulos, muita coisa, para contar, como que, um verão, meu amigo, disse, que eu amava, como um filho, filho, uma pessoa, respiração, minha vida, me levou, tribunal, me levou, polícia, me levou, e outros, fragilhos, nequimaradas, que ainda, querendo tentar, conversar com vocês, mas, eu sei, que o meu companheiros, e de ouro, de tirados, que uma vez, veio a pessoa, mas, hoje, eu falo, seja humilde, porque, isso, pode ter acontecido, conosco, também, tem alguns, que não estão aqui, jovens, em pecados, tremendos, que fugiram, do trabalho mal, da igreja, alguns, vivem, no postil, pessoal, essa pessoa, pode ser, tempestade, vem, ventania, vem, como, nós, iremos, essa vela, da esperança, tem que, direcionar, o Senhor, a sua cruz, aprenda, aprenda, a aceitar, sua fraqueza, aprenda, todo sofrimento, é, santos, coisas, sérios, sofrimento, é um mistério, sofrimento, só, a pessoa, própria, que, conhece, Deus, a gente, não, pode, churrar, facilmente, o que, a gente, pode fazer, alegre, vós, com os que, alegre, e chorar, com os que, choram, se, se, algum de nós, tem sofrimento, o que, a gente, pode fazer, chorar, junto, com a outra pessoa, esperar, ficar, uma outra pessoa, o Senhor, essa pessoa, que nós precisamos, irmãos, Deus permitiu, algumas dificuldades, na nossa vida, a sua vida, não reclamar, para que isso, para que aquele cara, é assim, eu também, o que aconteceu, com a igreja, comigo, tudo, não, eu sei, duas coisas, o que, eu vou despertar, pessoas, que dizem, que me amam, pessoas, que me respeitam, me gostam, eu tive despertado, porque todas as pessoas, falavam assim, isso, eu sei, que Deus está ali, lapidando, lapidando, desculpem, irmãos, se tiver alguém aqui, lapidando, 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 como que é, aquele barulho, não é assim, lapidando, horrível, até sua soma, mexe, com a nossa alma, mas, tem que ser lapidado, aí você vai, se apelhar, você vai, descobrir seu nome, se chamar, mistério, isso, com esse, você sabe, qual é a prioridade, da sua alma, em que você, depois da sua crença, você sabe, com essa dificuldade, você sabe, realmente, que Deus, você viu, para comigo, Deus nos ajude, vocês são o que? Grande beleza, venha, a ventania, de qualquer direção, eu vou beleza, como meu mestre, neste fim de espécie, amém, para você.